Eu tenho que fazer isto na vertical Agora vou fazer assim e pronto E vocês percebem que o líquido vai ficar encostado À seda, mas está a demorar a chegar Quando ele chegar Eu tenho que ser rápida E tenho que subi-lo Ok Uma vez Mas eu tenho que dar mais que uma camada Portanto Ok, deste lado está Estão a ver? Isto tem que ficar uniforme Pois Deve requerer alguma prática Se vocês quiserem podem tentar Agora nós só temos uma seda para cada um Sim, sim Mas também não pode ninguém tentar E isto tem que se fazer com a luz vermelha Não se pode fazer com a luz normal Por causa do líquido Se for amarela é possível Sim, mas tem a ver Estraga a iluminação Eu sei, mas é para eu meter isto na cabeça Que não se pode fazer esta parte Não se pode fazer esta parte